Fala, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal Laura Vidal. E hoje, a gente vai falar onde pega na carreira. O que acontece onde a maioria das pessoas tem mais dificuldade ou enrosca pra poder progredir? Temas que são bastante importantes aí. Então, vem comigo se você tá aí querendo saber o que é muito, muito, muito importante você apresentar no dia a dia de comportamentos pra sua carreira decolar. Vamos lá, pessoal! Depois de fazer mil assessments, não são mil, né? Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos de mil assessments executivos que são avaliações de executivos e executivas à luz de indicadores de potencial. Depois de fazer muitos processos de coaching também com esse mesmo público. Os anos de RH, os anos de consultoria que eu tenho aí. O que que pega? Onde que as pessoas geralmente derrapam? Onde que é o maior nível de dificuldade considerando o contexto atual? Considerando que a gente tá numa mudança aí de eras, né? Então, a gente fala de uma mudança da era da economia clássica, economia industrial pra nova economia ou economia digital. Ou seja, vários paradigmas, né? Vários paradigmas. Vou ficar nessa palavra aqui. Sobre como os negócios funcionam, como a economia se dá. Foram bastante revistos, né? Reconstruídos, desconstruídos e construídos novos processos, novos paradigmas. No momento, ainda durante pandemia, mas a gente já emprestando aí um pouco de otimismo e falando no momento pós-pandemia. Que a gente tá com tanto desgaste emocional, com tanto valor, tanta coisa que a gente tá revendo, né? Tanta perspectiva de qual é o tamanho do trabalho na nossa vida, onde que a gente vai deixar as fronteiras um pouco mais fixas, né? Ou seja, eu vou aceitar levar um trabalho que me demande 10, 12, 14 horas por dia e que me tire possibilidades de cuidar da minha saúde, cuidar da família, cuidar de uma série de coisas. Então, a gente tá num momento de rever muita coisa. As pessoas tendo que trabalhar, muita gente, né? Boa parte das pessoas que trabalham aí em escritórios e empresas, trabalhando de forma remota, tendo que reaprender a criar cultura ou a replicar, a esticar a cultura para esses ambientes remotos, né? Que podem ser as casas das pessoas. Pessoas que nem moram mais na mesma cidade que moravam, nem moram necessariamente mais no Brasil e continuam trabalhando naquela mesma empresa, mas convivendo numa cultura diferente. Enfim, a gente vive um momento e um mundo aí de muitas mudanças. E um mundo que ficou mais complexo. Ele ficou mais complexo em aspectos objetivos, aspectos de negócio. Ele ficou mais complexo em aspectos subjetivos, aspectos emocionais, de cultura, de propostas de valor, de ambição. E aí, que comportamentos fazem muita diferença, né? Onde que a gente vê que as pessoas estão tendo que reaprender? Até aquelas que já tinham um bom domínio, que já eram pessoas, né? Que tinham isso muito desenvolvido, com essas mudanças de formato de trabalho, de dinâmica de trabalho, estão tendo que fazer suas adaptações. Bom, eu trouxe aqui cinco pontos para a gente pensar, né? O que é muito importante, o que pode fazer diferença daqui para frente na nossa carreira. O primeiro ponto que eu trouxe, que parece assim, ah, mas isso aí, beleza, isso aí já existia, é fácil. Que é o comportamento ou a característica de ser mente aberta. Mente aberta é muito legal quando você tem interesse por um assunto, quando você quer expandir seu conhecimento. Mas é diferente e um pouco mais desafiador você ter mente aberta quando você precisa rever uma crença sua. Quando você precisa rever suas certezas. Quando você precisa olhar para tudo aquilo que você acredita e falar assim, nossa, mas tem aí um mundão de coisas, né? O mundo de pessoas, de abordagens que estão dizendo que a gente precisa evoluir para esse caminho. Que talvez não seja o meu caminho preferido, ou o caminho que eu aqui isoladamente acredito. Mas eu estou disposta, eu estou disposta a ir lá e ouvir. Então isso pode passar desde coisas mais sérias e estruturantes, como as várias ações de diversidade que a gente tem nas nossas empresas hoje em dia, né? Lutando ainda, né? O tema, a fala está bonita. Mas a gente sabe que quando a gente vai para a prática, para a mudança de comportamento, ainda é uma luta. Quando a gente fala de diversidade, de raça, de gênero, de orientação sexual. Poxa, do que eu acredito? Como eu fui criado e como que eu assumi algumas verdades que agora eu estou sendo convidado ou convidada a revisitar essas certezas? A olhar para elas e a pelo menos poder colocá-las ali em dúvida, né? Para que eu me abro e falo, tá bom, então me conta a sua perspectiva. Ah, a gente passa aqui por um processo, né? Aqui no Brasil, de racismo estruturante. Alguém pode virar e falar assim, não, imagina, né? Eu não tenho preconceito, eu não sou racista e tal. Mas a gente está vendo várias pessoas com pesquisas, com estudos, com embasamento, dizendo, não, é uma questão estruturante, né? Isso está impregnado em vários níveis da nossa sociedade, das organizações e a gente aprendeu algumas coisas que a gente nem se dá conta, que a gente nem percebe. Então, ter mente aberta a ponto de falar, tudo bem, eu penso diferente, mas se eu tenho essa corrente, né? Essas pessoas falando isso, deixa eu parar para ouvir. Mas parar para ouvir de mente aberta, né? Ouvir para, de fato, entender, para, de fato, poder considerar o argumento do outro. E esse mente aberta, ele se beneficia muito, né? A gente cresce muito quando, justamente, a gente vai com a mente aberta ouvir uma pessoa que tem uma opinião contrária à nossa. Porque pode ser que a gente não mude a nossa opinião, mas, pelo menos, a gente conseguiu entender outra perspectiva, muito provavelmente a gente vai conseguir trazer outros comportamentos, que é a empatia, agora, eu, entendendo a sua perspectiva, eu consigo perceber de onde você parte, qual é a sua visão sobre determinado assunto. Então, este comportamento, né? E cada vez mais, com tantas mudanças no mundo, na forma como as pessoas se comportam, como a gente consome, como a gente forma os nossos relacionamentos, a gente precisa estar cada vez mais aberto a ouvir. Pessoas que concordam com a gente e pessoas que têm opiniões diferentes da nossa, tá? O segundo ponto que eu trouxe aqui, que é você ser um especialista em pessoas. Em que sentido, né? O que eu quero dizer com isso na prática? A gente vai se beneficiar cada vez mais, se a gente conseguir ser atento, se a gente conseguir ser solidário ou atento, no sentido de prestar atenção. de, de fato, além de ter a escuta ativa, de ter uma atenção ativa, se eu pudesse chamar assim, de ter um olhar atento para o outro. Então, uma pessoa que é especialista em gente, é uma pessoa que entende motivos, por quê? O que que fez, né? O que que motivou aquela pessoa a agir assim? É uma pessoa que consegue fazer uma leitura de comportamento, é uma pessoa que consegue articular e perceber o que que a pessoa tem de pontos positivos, o que que ela tem de pontos a desenvolver ainda. Então, se a gente está falando em papel de liderança, é a gente fazer uma leitura, né? Mais completa das pessoas do nosso time, dos nossos parceiros de negócio. Então, essa habilidade de ler pessoas, de saber falar sobre comportamentos de pessoas, características das pessoas, no sentido de ter essa leitura de ambiente, para poder trabalhar com essas características, vai ser cada vez mais importante. E, né, diria mais, né, um diferencial para que a gente possa atuar bem e cooperar. A gente fala de diversidade, a gente fala de colaboração. Mas a gente sabe que, no dia a dia, às vezes é mais fácil a gente trabalhar com iguais. Então, quando eu tenho, quando eu tenho essa habilidade de ser uma pessoa especialista em gente, né, de entender motivações, olhar comportamentos, reconhecer pontos fortes, mas também saber o que a pessoa ainda não tem desenvolvido, eu tenho uma chance melhor de colaborar com aquela pessoa, de compor com aquela pessoa, tá? O terceiro comportamento que eu queria trazer aqui é um comunicador ágil. Em que sentido, gente? Quando a gente fala de se comunicar bem, a gente não está falando só de ter um bom vocabulário, de ter, né, um domínio da linguagem, qualquer que seja o idioma que você está se comunicando. A gente está falando de coerência entre a imagem que você projeta, entre todo o seu body language na sua linguagem corporal, entre a mensagem que você quer passar, a ênfase que você dá às coisas, e mais do que isso, olhar tudo isso dentro de um contexto. Olhar tudo isso e conseguir se adaptar ao seu público, por exemplo, às pessoas que estão te ouvindo, que estão recebendo a mensagem, mas sem passar do ponto de perder qual é a mensagem principal que você estava, né, ali imbuído de passar. Ou seja, pode ser que tem gente que quer se adaptar tanto ao seu público, que está mais preocupada em agradar, né, nessa comunicação, do que em passar a mensagem-chave. Então, veja, essa comunicação ágil, ela já é uma combinação, uma comunicação aplicada. Eu estou aqui falando com você, me adaptando ao contexto, me adaptando ao estilo da minha audiência, mas eu não estou perdendo a minha mensagem principal, né, eu não estou perdendo a mensagem que eu quero transmitir. Então, esse é o terceiro comportamento que é muito importante para a gente daqui para frente. Tem um quarto comportamento aqui, eu estou olhando que eu estou com uma colinha aqui. Tem um quarto comportamento que é a gente ajudar as pessoas a terem sucesso. Pensa assim, a gente não sabe a duração das parcerias, sejam elas, quanto tempo a pessoa vai trabalhar na sua empresa, quanto tempo você vai, né, fazer uma parceria com o fornecedor, quanto tempo você vai responder para esse gestor ou para essa gestora. Mas, enquanto essa parceria, enquanto essa relação acontecer, é muito importante que você ajude as pessoas a realizarem coisas. a alcançarem seus objetivos, a terem espaço para serem reconhecidas, para brilhar, né, também ganharem aí o seu reconhecimento, para que elas possam se sentir úteis, para que elas possam se sentir realizadas. Porque cada vez mais, né, como a gente falou, nessa mudança toda de mundo, a gente está revendo. O que eu quero? Onde eu quero colocar meu tempo, aqui no fim das contas, né, onde eu quero depositar a minha vida ali, né, nesse momento eu estou aqui, escolhi, está gravando conteúdo para você, você escolher estar assistindo esse conteúdo. Então, assim, a gente tem que, de fato, a gente está cada vez mais seletivo. O que eu faço com o meu tempo? Como eu uso a minha vida da melhor forma? Então, se a gente quiser ter relações, ganha-ganha, a gente não pode querer ganhar sozinho. A gente tem que garantir que dá esse espaço, que dá essa oportunidade para as pessoas aparecerem também. E o último comportamento aqui, mas não menos importante, e eu falo bastante dele por aqui, que é a questão de flexibilidade situacional. A gente entender onde estou. E aí, aqui, vou emprestar, vou tomar aqui o risco, né, porque hoje em dia, quando a gente fala de adversidade, é tão, é tão, um tema tão delicado, né, a gente se posicionar e tudo mais, e a gente fala de cada vez mais a gente poder ser quem a gente é. E é isso mesmo, a gente tem que ter espaço para a gente ser quem a gente é, a gente tem que ter espaço para trazer as nossas potencialidades para a empresa que a gente trabalha e não tentar ficar só se ajustando. Mas tem uma coisa que é a gente entender que ambiente a gente entrou e conseguir se adaptar a ele, que isso é fundamental, né, e isso faz parte de qualquer situação. Então, assim, se você vai para a praia, vá com roupa de praia, se comporte como quem está na praia, né, faça coisas de quem está na praia. Se você está indo para um escritório, entenda que você mudou de ambiente. Se você está indo para uma reunião de conselho, de administração, entenda que você mudou de ambiente. Não é uma questão de ser menos diverso, não é uma questão de não ser quem você é, é uma questão de se adaptar a cada situação, sendo dentro da sua essência, sendo você mesmo, mas tendo ali um bom senso, né, um fit para o que cada situação exige. A gente tende a não ir para um baile de gala de bermuda e chinelo, assim como a gente não vai para a praia, né, com uma roupa de vestido de festa, com um vestido de noiva. Então, é um pouco disso que a gente está falando. Como que você olha a situação e dentro dos seus valores, dentro de quem você é, você consegue ter flexibilidade, né, ou seja, um repertório, um range ou um elástico, né, dentro do que você é, mas que ele seja, que ele possa ser trabalhado o suficiente para que você se adapte. Então, pensa nisso, né, isso não é agredir seus valores, a gente não está falando nada disso, a gente está falando de coisas na essência, na base de valores. A gente está falando de uma boa colocação dentro de cada ambiente, tá? Então, essas aqui são as minhas dicas para você, para que você possa repensar seus comportamentos, entender se você tem trazido, né, esses elementos para o seu dia a dia e como que esses elementos, como esses novos comportamentos, essas habilidades vão te ajudar a atingir o seu resultado, atingir o seu objetivo de carreira e a ter o sucesso que você procura. Se você gostou desse vídeo e também conhece pessoas que querem melhorar, querem se desenvolver, aproveita agora e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas do seu trabalho e também aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar seu like aqui no vídeo, porque assim o YouTube nos ajuda a chegar no número maior de pessoas e quem sabe levar aí alguns bons insights para a gente ter uma carreira que a gente almeja, para que a gente possa, de fato, realizar e alcançar os nossos objetivos. Então, deixa aqui seu comentário, sua sugestão de temas sobre carreira, o que você quer ver aqui no canal, que temas que você quer ver a gente discutindo, trazendo aqui, e eu vou comentar aí, responder seu comentário também. Te vejo no próximo vídeo. Saud, Transformation Insights.